Eu tô aqui na Praia do Rosa, Santa Catarina, é feriado, solzão bombando e vou colar ali no Pico da Tribo, que é uma pousada, que tem uma mini ramp, que é baixinha assim, mas é da hora pra brincar. Quem quiser colar aí na praia e ficar lá na pousada, é só chegar. Além de tudo, rola balada lá, que é uma das melhores baladas que tem aqui, e perfeito então, pousada, balada e skate. Música 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 É bem pequenininha, mas na praia, verãozinho, agora é da hora pra brincar. Se quiser aí, vem andar, tem a pousada, a piscina, faz a sessão, depois só tibão na piscina. Tibão na piscina! Isso aí, valeu. Música Obrigado.